No Twitter é todo dia No meu Twitter eu só assisto alguém me falando que eu sou um merda Esse dia eu até acreditei já Oh meu Deus Você não é um merda, Monarch Eu sou, a verdade é que eu sou Como você se sente sobre isso? De ser um merda? É de boa, tô vivo, eu como comida boa Então tá ótimo Tá bom ser um merda assim Cara, se ser um merda é isso, tá ótimo